Se há coisa que procuro quando saio da cidade, é isto. Ar puro e natureza intocada. E está tudo aqui, na região da Serra da Estrela. Sabem quando nos sentimos pequeninos numa paisagem estrondosa? É isso que sinto neste lugar. Não faltam opções de alojamento. Mas a minha aposta foi sem dúvida acertada. Escolhi a casa de São Lourenço. Não só porque já fui uma das primeiras pousadas de Portugal, mas sobretudo por causa das vistas. Daqui vê-se a Serra da Estrela, Manteigas e o Val Glaciar. Assim que entrei para fazer o check-in, ouvi um casal a comentar que gostaria de acordar ali todos os dias. Só percebi o que eles queriam dizer quando entrei no quarto. Sejamos sinceros, quem não gostaria de acordar aqui todos os dias com esta vista panorâmica sobre as montanhas? Eu não me importava nada. Os quartos são muito acolhedores. As noites são muito tranquilas. Mas melhor ainda é o pequeno almoço, que pode ser servido no quarto ou no restaurante. Eu tenho sempre grandes expectativas em relação aos pequenos almoços dos hotéis. E o da casa de São Lourenço esteve à altura. Haja apetite para tantas e boas opções. Por todo o hotel fui descobrindo pormenores incríveis, como por exemplo os desenhos originais de Maria Kyle, que trabalhou os interiores da antiga pousada. Ainda antes de saíres à descoberta da região, deixo-te uma dica. Aproveite a piscina. A água é aquecida e vem de uma nascente da Serra da Estrela. Aliás, o spa é um dos pontos fortes deste hotel. É um spa de montanha, onde são usados óleos feitos a partir de ervas colhidas na serra. Para além das vistas, há outra coisa que te vai chamar a atenção. O Burel. Ao descobrir a história do hotel, percebi que o Burel tem uma razão de ser. E a história começa aqui, na Burel Factory. Esta é a última fábrica de lenefícios de manteigas e merece mesmo uma visita. Nesta fábrica, que foi reativada pela mesma família que reconstruiu a casa de São Lourenço, ainda se carda, fia e tece com máquinas e equipamentos tradicionais. É bom ver que existem iniciativas como esta, que valoriza o que é nosso. Está na hora de respirar ar puro e desbravar terreno. Há mais de 250 km de percursos pedestres à escolha, mas também podes ir de jipe se preferires. Basta escolheres uma das rotas disponíveis. Se te quiseres aventurar a pé, força! Há vários percursos com diferentes graus de dificuldade e duração. Eu fiz os passeios com o guia do hotel, mas o importante é mesmo ir explorar a região. É sempre bom regressar a este canto montanhoso do nosso país. E é incrível como consigo sempre descobrir coisas diferentes em cada nova visita.